Natal, 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 chegou o Natal, chegou o Natal, é tempo de celebrar, chegou o Natal, é tempo de alegrar, chegou o Natal, é tempo de celebrar, não só de coração, gulosei, mas não. Natal, 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 é a paz, a esperança real, brilhou o céu, a eterna luz, nasceu Jesus, é o sentido então meu sem, a graça que chega e afasta a lei, o nascimento de um rei, o que é o Natal? O nascimento de Jesus, e quem é Jesus? O Salvador que ao céu conduz, Natal, Natal, Natal. O Salvador que ao céu!